Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça Oi pessoal E novamente no jogo Obelife na nossa cidade de massa de modelar, porque hoje temos mais uma missão Aê! Mandaram uma mensagem aqui pra mim falando que temos que nos tornar pintores aqui O que? Ei, vão pintar casa? E o que foi? E o raio? Caiu o raio aqui Peraí, vamos para dentro de casa, que está chovendo muito forte Vem Tia Graça aqui Nossa, que susto Então, Tia Graça, na verdade não é para pintar casa É porque falaram que tem um novo trabalho aqui que a gente vai ter que fazer Que é pintor de estátuas Alguém já pintou alguma estátua antes? Não, eu nunca pintei Eu também não E nenhum quadro, vocês não sabem desenhar, não sabem fazer nada, eu não sei Eu também não sei O Novote já pintou o quadro quando ele era, estava na escola Mas faz tempo Novote, então tu desenha bem que eu sei Então Tia Graça, o Novote é o único que se dá bem nesse tipo de trabalho, a gente vai ter que contar com ele Eu também gosto de fazer essas coisas, quando eu tento eu consigo Ah, então ok, vocês dois, porque eu sou muito ruim tanto em desenhar quanto em pintar Mas não tem problema, a gente vai ter que resolver esse trabalho Bora lá pegar um carro, eu vou pegar aqui esse táxi, tá? Tá, bora logo Olha, cuidado, tem outro raio aqui perto também Gente, é graça, entra no carro É verdade, bora Pronto, ainda bem que estamos no carro porque diz que quando dá raio, tem chuva O lugar mais seguro é um carro porque tem pneu de borracha É isso? Verdade É Ah, então que bom, pronto, estamos salvos aqui no táxi E o local de trabalho para a parte de pintura é lá para a montanha gelada Vocês sabem ir? Sim Onde é que é, Novote? Novote que sabe Para a direita Para a direita, ok, Novote é o GPS humano, como sempre, né Tia Graça? A gente se perde e ele sabe o local Aí para a direita Para a direita, ok Direita de borracha Vai seguindo essa pista aí Certo, ai, ai, ai Pessoal, comenta aí se vocês são bons de desenho ou não Comenta aí, eu sou bom de desenho ou eu não sou bom de desenho Eu não sou bom de desenho, e tu, Tia Graça? Eu não sou bom de desenho Pintura, eu acho que até posso fazer, assim, a pintar uma estátua, eu pinto E tu, Novote? Eu gosto de desenhar, agora eu não sei se eu posso dizer que eu sou bom Ah, é bom É sim, é bom de desenho Novote é bom de desenho Eita! Ufa, calma que isso faz parte do percurso, tá? Não foi sem querer, tá? Sai daqui, que aqui tem um trem Então, bora, bora Eu acho que está chegando, né, Novote? Eita! Outro raio, vocês viram? É, tem muito raio aqui Porque está perto das árvores Atravessa a ponte agora Ah não, é aqui, Novote, o local Ah, sério? Eu nem sabia desse local aqui Aê, sol! Oh, aqui é um estúdio de pintura mesmo Olha! Eita, olha isso! Legal! Gostei! Tudo gigante, né? E peraí, por que que tem umas cabanas aqui? Será que o pessoal dorme aqui? O que que é isso? Olha, são chalés, né? Ou não, ou será que... Ah, não, o que que é isso aqui? São pedras pra criar estátuas E Tia Graça, o que foi isso? Tia Graça pisou na tita Tô pintando aqui com meus pés Nossa, o que que é isso? Isso tá gigante Foi o que eu vi Será que a gente vai ter que fazer a estátua também? Eu acho que isso E olha o tamanho desse pincel Legal, olha aqui, ó A tinta, ó A bisnaga Ah, dá pra usar tinta, ó Por exemplo, pegar azul Será que dá pra pintar uma pessoa? Eu não sei Tendo pra pintar Tia Graça Cadê? Só tem o pincel, é? Só tem o pincel? Tia Graça mudou de cor Cadê? Eu pintei Tia Graça de azul, olha isso Ah, fica amarela de novo Ah, o não vai também O que é isso? Olha E só tem esse pincel, só? Só Mas sabe o que que é? Porque a gente é feito de massa de modelar E quando coloca a tinta A massa de modelar fica colorida É mesmo Ah, isso mesmo Ah, mas a gente não consegue mexer Com as bisnaga de tinta, não, ó Ah, mas eu acho que dá pra pegar a cor Não dá, não? Olha, dá pra fazer aqui Várias tintas Olha, dá pra apertar, ó Aí sai a tinta, ó Ah, tá Só não dá pra pegar É verdade, ó E se misturar, ó Tá vendo que ficou roxo? Porque azul com vermelho fica roxo Legal Então, peraí Eu vou pintar vocês de roxo agora Olha aí, ó Saiu ali, tinta É mesmo, aí, ó A tia Graça ficou roxa O Novo, vai ficar roxo Eu gosto Eu gosto dessa cor Tia Graça Qual é a tua cor preferida? Eu gosto de várias cores Mas o roxo, amarelo Eu gosto muito Tu, Novo, eu sei que é azul, né? É O meu é verde Então, ok Cadê a pessoa responsável Por esse estúdio de arte Que eu tô perdido? Será que tá aqui dentro? Aqui, ó Tem uma pessoa Olha aqui, vem, vem A gente tem que conversar Porque a gente foi contratado por ele Ah, tá Então, ó Antes da gente iniciar esse trabalho Vamos pedir o like de vocês em dois segundos Vamos lá Um Um Dois Dois Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E agora vamos aqui conversar Tantararam Vou entregar pra gente um bloco de rocha A gente vai ter que quebrar Pra criar a estátua Depois vai ter lá no quadro As cores que a gente tem que pintar Eita E aí? Gente, vai ser muito difícil É isso que eu pensei Que a gente ia ter que fazer a estátua Agora eu não sei fazer a estátua Eu acho que vai ser com o novote Eita Então a gente vai ter que fazer Bora sentar aqui A gente não sabe de nada Mas tudo bem Olha o bloco de rocha já tá aqui Olha o tamanho disso Nossa Olha aqui as ferramentas Olha as ferramentas É, então cada um pega um Porque a gente vai ter que quebrar E tentar criar uma estátua Ok? Ok, vou pegar aqui Peguei Peguei o meu Pega o teu Tia Graça Agora vai lá Chega perto da pedra E vê o que acontece Nossa, quebrou Olha Como assim? Eita, tá quebrando Vem velhote Vem ajudar Vamos Tá criando a estátua Aê Tá criando Aê O que que tá formando aí? Alguém sabe? É tipo uma pizza Um carro de pizza Ah, é um carro Olha, um carro Pronto Já tá pronto Falta só lá em cima Ah, já foi? Tá pronto O carro de pizza Agora tá aqui Dizendo as cores que a gente precisa Tem que precisar de três pinceladas de branco Quatro de amarelo Três de azul Seis de laranja Dois de vermelho E duas de preto Então bora começar Bora Cada um tem um pincel? É Só tem um pincel Ah não, tem um aqui Tá aqui, ó Pega esse aqui Peguei já Peguei Então vamos lá Vocês ficam com quais cores? Eu... São quantas de vermelho? Deixa eu ver Duas Então eu vou na de vermelho Tá, eu vou na de preto então Pega aqui o preto Aí pega aqui Eu vou na de azul Um Dois Pronto, preto já foi Vai ter graça Chega lá perto do carro e pinta duas vezes Um Dois Aê Agora minha vez Pronto Ih, a tia saiu Demorei demais Qual é a tua cor, Roti? Azul Tá Duas vezes de azul Três vezes Três é três Uma Duas Três Aê Agora branco Vou com branco Branco Três vezes Três Vai lá Pega aqui Opa, sai da... Tia Graça Da frente Eita A tia Graça ficou aqui branca Uma Duas Três Aê E agora, cadê? Laranja Como é que faz laranja? Tem que misturar, eu acho A laranja é vermelho e amarelo? Eu acho que sim É Então peraí Vermelho O que é que dá falta? Preto Amarelo Tia Graça Amarelo Então eu vou no amarelo São quantas pinceladas? Quatro Quatro Eita, mas aqui tem uma cor marrom já pronta Eu acho que tem que pegar esse negócio de água e limpar, né não? Ah, é verdade O que aconteceu? Socorro Me ajuda Que essa mangueira aqui Vai Molha aí Aê Foi Tia Graça, já? Não, só duas Vou buscar mais tinta Tá Então pega lá mais Que eu vou misturar aqui amarelo com... Vai velhote que o tempo tá acabando Vermelho Virou laranja? Virou Virou Aê Aqui o pincel Tia Graça Obrigado Tia Graça Tia Graça me deixou laranja Mas vamos lá aqui Ah, então vai Vai velho Novote, termina lá Falta quatro de amarelo ainda Eu fiz só duas Tá Falta mais duas, aliás Mais duas Tia Graça foi laranja Eita Laranja Vou pintar aqui Aê Faltou uma Duas, duas Duas Aê Aê O saco de dinheiro Eita, a gente ganhou também roupa de artista Aê Nossa, que sorte Bora guardar nosso dinheiro Guarda nosso dinheiro Vamos, a gente tem que depositar o dinheiro Ah, é pra cá Eu tô entrando na sala da moça Nossa, aqui tinha um... Uma bisnaga de laranja Sem precisar misturar, viu? Ah, é verdade E velhote Tia Graça Tem bem nenhum cacho eletrônico no posto de gasolina Vamos Vamos Olha aqui Olha o que tem aqui em cima desse... Desse teto Olha o que eu encontrei O que? Nossa, ainda bem que eu vim pra cá Vem aqui, corre Atrás? É Não, aqui dentro do estúdio E o que foi? Me segue Me segue Vem no vote Tô indo Tem que pular aqui Ó Pula aqui Sobe na régua E vem andando Olha Olha o que tem aqui atrás Atrás desse estojo de lápis gigante Cai 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 Vou subir de novo Um presente Um presente Vem, Tia Graça Você consegue Agora, ó Eu já peguei o meu dinheiro Tá aí atrás desse estojão Vai lá, Tia Graça Pra frente Aqui, ó Quanto que foi? Eu nem vi Aqui, Tia Graça Eita, o presente aqui, ó Quanto que foi? 30 30 Aê Então ganhamos 20 Do trabalho Mais 30 Então 50 Aê Epa, agora eu vou buscar meu dinheiro Pra me levar Tá aqui, Tia Graça O teu dinheiro Vou deixar aqui na porta do estúdio Então tá Tô descendo Tem um corte gasolina dele, ó Tá Eu vou levar esse pincel aqui Porque Pra mostrar que nós somos pintores mesmo Porque agora a gente vai ter roupa de artista Aqui, ó Fica laranja Será que a gente consegue pintar o carro? Ah, não dá Tenta Eu pensei que daria Vai, Robote Bora Vira laranja Fica laranja Cadê, Tia Graça? Já pegou o dinheiro? Eu quero é depositar meu dinheiro Eu também vou Aqui, ó Vamos Depositar meu dinheiro na conta Peguei Cadê? Aqui, ó O posto de gasolina Aqui no posto, ó Ok Que bom que tá perto Ainda bem que não é tão longe pra Porque podia cair se a gente levasse no carro, né? É Depositei Deixa eu depositar o meu também Vai chegar lá, né? É Aqui, ó Só entregar e já vai Depositei Pronto Botei Ó, tô com 306 Eita Alguém quer gelatina? Eu quero Adoro gelatina Bora lá Aqui gelatina eu comprei Pra gente comer Já que a gente saiu do trabalho Eita, é uma gigante, hein? Aqui, ó Quem quer? Bora dividir Eu Bora Eu quero Eu também Eu também quero Deixa um pedaço pra mim Tá aqui, Tia Graça? Pega a tua gelatina Agora, Botei A gente vai ter que voltar lá na casa Pra gente usar a nossa roupa de artista Pra ver como é que vai ficar Ah, é verdade Qual é o carro? Segure aí Se segura na Na Asa Delta, Tia Graça Segura Para aí E não solta Aqui tem a hélice Para aí Não dá certo aqui, não Vai Aí Grudaram? Grudaram Sim Posso voar? Pode Pode Vamos Aê Velhote O bote caiu Poxa, eu tô pendurada ainda A Tia Graça tá aqui Por que que tu caiu no bote? Eu não sei Eu vou pra lá Pra vila Tá, a Tia Graça tá aqui Igual o boneco de barça Pendurada só por a mão A Tia Graça Não se solta, tá, Tia Graça? Tá, não solta o bote Ih, começou a chover de novo Vai ter raio de novo? Tá com raio Bora rápido Desce, desce Nossa, esse raio Persegue a gente, viu? É O que vocês estão demorando? Já pensou Tu já chegou? Já? Já Estamos aqui Que carro foi esse? Eita Oxi O bote não chegou não Ele tá ali Não é onde é a casa mesmo? Ali É aqui pra trás Nossa, quebrei até o hidrante, ó Eu me perdi Eita, o raio, o raio, o raio Olha eu aqui na fonte Cheguei Já entrai, já entrei aqui Que eu tô com medo do raio Eu também Deixa eu logo usar aqui Minha roupa de artista Olha aí as nossas roupas Ai Ficou muito bonita Ai, eu gostei muito Gostei Ficou muito legal Agora somos artistas de pintura A gente não sabia Mas demos um jeito E ficou muito bonito Aquele carro, hein Conseguimos, né Ainda fizemos a estátua, né Nunca pensei que a gente ia criar uma estátua do zero Eita, tá caindo aqui Caiu um raio que levou o Flamengo pro outro lado Eita Foi mesmo Sumiu o Flamengo É, ficava aqui Bora entrar dentro de casa de novo É, mas a gente tava tão contente Que banhando até na chuva Com a roupa nova Pois é, só que a gente só tá sujo de tinta Espero que a gente não suje a casa aqui Que tá limpinha, hein É, é verdade Não precisa estar aqui no sofá, ó Quem foi pra cozinha aqui? Eu Vem pra cozinha, Novote Aqui é pra cozinha O que é que tem na geladeira? Ai Que isso? A geladeira ficou aqui, socorro E aqui é a máquina de lavar Eu tô levando Que graça levando Nossa, a máquina de lavar fica na cozinha, é isso mesmo? É, pode ser também Não tem problema, não Eita, a gente quebrou tudo aqui Vixe, era Não era pra bagunçar Mas tudo bem Pelo menos a gente conseguiu Ganhar um dinheirinho Com o nosso trabalho Foi bem legal E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreve no canal Tchau, Novote Tchau, Tia Graça Tchau Tchau